Então vamos junto, vamos junto com o Bill, vamos junto com o Davi, vamos junto passear aí gente, fica como opção de passeio para quem tem moto e mora na região também, e fica como opção de diversão aí para quem é de... Ô louco cara, o cara perdeu a capota e uma caixa, caramba Que loucura velho, tomara que não dê acidente Pensei que era acidente, mas só a capota saiu voando e caiu uma caixa que estava carregada Ih, se vocês verem né gente, que loucura, imagina se tem uma motoca atrás na hora, Deus livre Então é isso gente, vamos passear